Senhoras e senhores parlamentares, aqueles que nos acompanham. Vivemos dias de comemoração dos 25 anos da nossa constituinte, a constituinte cidadã. E penso que o nosso país, ao viver o seu mais longo período da história de democracias, vive também um período de grandes desafios. Nós conseguimos tarefas inéditas para o mundo, como a erradicação da fome, da miséria, dos programas sociais, do crescimento econômico. O Brasil, do transatlântico do Lula, que não podia dar o cavalo de pau, já está em rumo de 180 graus. Invertemos as prioridades e fizemos desse país a quinta, a sexta maior nação econômica do planeta. Mas nós precisamos nos dedicar, não às reformas da Constituição. Nosso partido vai militar para que tenhamos uma constituinte... Para concluir, senhor presidente. Militar para que a gente possa ter uma constituinte exclusiva, que possa tratar da grande mudança que o nosso país precisa, que é a reforma política dos três poderes da União. Não é à toa que nós vivemos aqui nesse Parlamento, muitas vezes, numa encruzilhada, de ter que decidir por alguns ajustes no sistema eleitoral e não poder entrar no tema do plebiscito, de consultar a população, de trazer à tona o futuro do nosso país, que só se dará pelo aprofundamento deste mais longo período democrático que nós estamos vivendo no nosso país. E a nossa Constituição, frente aos nossos desafios, precisa, sim, ter uma constituinte exclusiva para tratar de temas importantes que não cabem mais nas 74 reformas que já foram feitas. Muito obrigado, senhor presidente.